Música 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 Amém. 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 Amaraso 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 Cigariže Música 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 Amém. 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 Okay. Amém. 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 Vamos lá. Muzakugani nga, mandutana bebe, sim, jo? Sikobi, mbeze? Turikumga? Ah, o gore. Tuja kubu, gango? Na wa kwiri njiri mana Nguduwe mchire Ha ha Nga jire, he? Na wa Yagai Muzakugani nga, mandutana bebe, sim, jo? Andira do tekriye Kikishmiyat kibutze Emi gambiya sabjali Muzakugani nga, mandutana bebe, sim, jo? Muzakugani nga, mandutana bebe, sim, jo? Amém. 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 Namo Mase, Uba Chire, Nakambirie, Nakambirie, Kufu, Kinesu, Jidao, Ikujo, Jomao, Uribusi, Manishi, Sina, Kamurura, Eshe, Shumu, Hiko, Wande, Kukona, We, Utarete, Wamugambi, Warukome, Yeo, Woku, Nyungani, Mata, 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 M não é o não o não não Amém. 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 Dishibde, Dishibde, Dishibde Dishibde, Dishibde, Dishibde Amém. 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 Amém.